E vamos com uma notícia rápida para vocês. A Scuderia Ferrari acaba de confirmar em suas redes sociais a data de lançamento do seu próximo carro para a temporada de 2023 da Fórmula 1. Conforme já havia sido publicado pelo portal italiano Fórmula 1, o próximo carro do Charles Leclerc do Carlos Sais para a temporada de 2023 será lançado no dia 14 de fevereiro, uma terça-feira, um dia após o lançamento do AMR23. Carro da Aston Martin para o próximo ano. Até a gravação desse vídeo, não foi informado qual será o horário de lançamento do próximo carro da Scuderia Ferrari. Mas assim que tivermos qualquer novidade, vou trazer para vocês aqui no Point F1. E agora quero saber, estão ansiosos para conhecer esse novo carro da Scuderia Ferrari? Acham que o Charles Leclerc ou o Carlos Sais vão poder lutar pelo título de campeão no próximo ano com esse novo carro? Comenta aí embaixo, assim que tivermos mais novidades, vou trazer aqui. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!